Eu vou começar dizendo pra vocês por que que essa aula existe, certo? Uma das razões que diferenciam um grande programador de um programador mediano é quando você sai do estágio operacional, certo? Você deixa de ser um cara que só implementa e você passa pro estágio de liderança. Você passa a fazer com que as pessoas reusem o que você fez. Quando você sai do estágio operacional e passa pro estágio de liderança, você se torna capaz de multiplicar sua capacidade de trabalho. E aí você se torna um grande programador, certo? Por exemplo, o Torvald não fez sucesso com o Linux porque ele fez o Linux sozinho. Ele fez sucesso com o Linux porque ele foi capaz de construir um artefato de software e convencer uma comunidade a trabalhar com ele. No momento que ele saiu do operacional e passou a se tornar um líder, ele conseguiu fazer com que as pessoas seguissem e multiplicassem aquilo que ele fez no começo. E vocês vão ver os grandes sucessos de software que estão nessa linha. É por isso que essa disciplina, ela não está preocupada em você se tornar um grande programador. Ela está preocupada em você se tornar um grande designer de software. Você tem que aprender a fazer o design direito. Não me importa se o seu software roda rápido ou devagar. Se você conseguiu resolver um programinha ou não conseguiu. Isso era pra 102 e 202. Aqui não é mais isso. Aqui eu quero saber se você sabe tomar decisões corretas. Uma das raízes pra você fazer um software de primeira é você entender as razões do reuso e como você vai fazer as pessoas reusarem o que você fez. Senão você jamais vai multiplicar a sua capacidade. Então eu pedi pra vocês escreverem por que reusar. Nota. O princípio básico é o que é reusar. Então o reuso de software, como eu estava chamando aqui, é o processo de criar algum software, algum novo sistema, certo? Usando alguma coisa que já existe ao invés de construir, ao invés de começar do zero. É basicamente isso, não é? Então, eu resolvi pegar alguma coisa que tem, que já é existente e reusar essa coisa aí. Tá? E aí é a tarefa que eu pedi pra vocês. Opa, não, não, não. É! Vamos lá. Por que vocês acham que alguém deve reusar? Vamos lá. Quem escreveu aí? Por que reusar? Fala. Como é teu nome? Vitor. Vamos lá. Uma delas seria segurança. Segurança? É, dependendo do, sabe, do sistema de login, por exemplo. Hã? Se for um código de acordo já foi testado, tem menos chances de ter um código de segurança do que você implementar tudo. Interessante isso. Eu acho que ninguém nunca falou isso, mas você tem razão. Eu estou reusando a funcionalidade, na verdade, né? E aí você centraliza a questão da segurança. Essa é uma boa razão. Gostei. O que mais? É, utilização de tempo na construção do software. É, utilização de tempo na construção da padronização. Isso. Como é teu nome? Ricardo. Ricardo. Muito bem. Essa é a principal razão, né? A gente quer aumentar a produtividade. Quando a gente falou de componentes, a gente falou sobre isso. Eu quero fazer uma fábrica. Eu quero que as pessoas produzam mais rápido. Mas para produzir mais rápido, você tem que usar a pocaria. Senão, vem aquele negócio, ah, vou fazer tudo de novo. Está certo? Então, essa é a segunda, é uma das maiores razões. O que mais? Tem outras razões. Muito importantes, inclusive. Ninguém mais, eu estou, mas eu não pedi que vocês votarem três. Vocês votaram o quê? Três vezes a mesma coisa? Fala aí mais alguma razão. Vai lá, tu. Como é teu nome? Éric. Você vem com uma camisa laranjada dessa aí. É claro que eu vou te chamar, né, Éric? Vai lá, Éric. Reaproveitamento de bons algoritmos. Reaproveitamento de bons algoritmos. Você chegou perto de onde eu queria, certo? O reaproveitamento foi o que o Ricardo, não é isso? Falou, mas bons algoritmos, por que você falou bons? Porque pode ser ruim, né? Você está reusando, não estou dizendo que é bom. Não, 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 mas é porque é bom. Tem uma razão para ser bom. Ser bom significa que você vai reusar porque é bom. Porque as pessoas são convencidas que elas vão se reusar, porque, ah, pô, esse negócio é bom, vamos, né, se o negócio é um lixo, não funciona direito, você não vai querer reusar. Então, isso leva a uma prática de refinamento sucessivo. Eu vou pegar e vou reusar. Se não for bom o suficiente, eu posso melhorar, porque eu estou pegando um negócio, estou melhorando, 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 até o negócio ficar bom o suficiente. É por isso que se fala muito que em comunidades open source, deixa eu só tirar o volume desse treco, o que é que ele... É por isso que se fala muito que em comunidades open source, o Cosmo tem qualidade. Porque muita gente reusando o que o outro fez e melhorando, reusando, melhorando, reusando, melhorando, em comunidade, aí o negócio vai ficando bom. Então, algumas coisas que a gente faz, né, aumento da produtividade, foi o que o Ricardo falou, redução de custos de desenvolvimento e manutenção, tá certo? Esse no meio, ele tem a ver com o de cima e com o de baixo. O reuso pode promover sucessivas melhorias. E isso também reduz o custo da manutenção. Então, você vai melhorando, 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 tá certo? E a frequência do reuso pode indicar qualidade. Então, você vai procurar, quando você vai procurar um framework, alguma coisa, você vai procurar alguma coisa que muita gente usa, né? Você já tem esses softwares hoje em dia, já tem aquele indicador de quantas pessoas usaram, né? Ah, todo mundo tá usando, deve ser bom. É, bom, mas reusar não é um negócio que é assim, ah, é, eu vou fazer um copy and paste, estou reusando. Não, copy and paste, meu amigo, é um reuso, mas é um reuso que a gente chama de oportunista. Naquele momento ali, você foi lá e reusou, certo? Se você quer reusar mesmo, você tem que ter uma estratégia, você tem que saber o que você tá fazendo, certo? Você tem que ter padrões de produção, você tem que ter documentação e indexação. As pessoas têm que ser capazes de achar o que você fez rápido e entender o que você fez rápido. Porque se levar muito tempo pra entender, eu vou mostrar o princípio daqui a pouco, eles não vão reusar, certo? E tem que ter um mecanismo de adaptação. Coisas, às vezes, não são reusadas porque elas são muito rígidas. Não dá pra adaptar no que eu quero. Ah, então não dá pra adaptar essa porcaria, eu vou fazer de novo, certo? Eu não botei aqui, mas tem um princípio que eu não sei onde eu botei, que o princípio básico é reusar o software, certo? Tem que ser, tem que levar um esforço menor do que fazer do zero. Você só vai reusar se o esforço pra reusar for menor do que pra refazer de novo. Você tem que estar convencido disso. Então, esse tem que ser o princípio. Por exemplo, se for difícil de achar, ou se for difícil de entender, o esforço pra reusar é muito grande. Aí você não vai querer reusar, você vai querer fazer de novo, certo? Agora, muita gente acha que reuso é só pegar um negócio, um software implementado pronto e usar de novo. Mas não. Reuso funciona em duas dimensões, certo? Dimensão número um. Você pode fazer um software cujo projeto é reusado. Então, eu não tô reusando o código em si, eu tô reusando a concepção do negócio. Como você fez o projeto dele. Às vezes até me engajando dentro do software e usando a sua infraestrutura, eu tô reusando o seu projeto. Ou então eu aprendo com o design que você fez e reuso o design, certo? Ou então você desenvolve um software mesmo pra ser reusado, pro cara chamar e executar, certo? O reuso em software pode ser então reuso de produtos envolvidos ou reuso no processo pro desenvolvimento. Entenda o processo, o design, como você constrói, como você se engaja nas coisas, certo? Quais são as abordagens de reuso, certo? A gente pode reusar blocos de construção. Aqui faltou um acento. É o reuso do produto, certo? Por exemplo, componentes que a gente aprendeu é isso. Você faz blocos e você reusa os blocos, certo? E você também pode, no reuso de processo, a gente vai ver que tem uma forma que se chama Genative, ou Reusable Process. A gente tá aprendendo aqui a reusar o design de forma artesanal, tá? Então vocês estão aprendendo a olhar o design, dizer bacana esse design, certo? E eu vou reusar esse design. Lá na frente, na disciplina, a gente vai aprender um negócio chamado Model Driven Architecture. Você vai fazer o design de troço e vai rodar umas rotinas automáticas para ele descer nos níveis até chegar no software. Então a gente vai gerar software. E pra isso a gente reusa o design, a gente reusa o processo. E é por isso que vocês estão usando papiros, vocês vão entender lá na frente. Tá certo? Então, notem. Isso aqui não é só uma teoriazinha. Isso aqui é todo um trabalho que muita gente tá fazendo na comunidade pra entender e pra sistematizar coisas que fazem sucesso. Porque a maioria não faz, certo? Aqui então, se vocês forem estudar reuso mesmo, vocês vão ver várias técnicas de reuso. Por exemplo, quando você usa uma linguagem de alto nível, você tá fazendo reuso. Se você pensar bem o Python, por exemplo, em relação ao Java, quem usa Python, já tem umas rotinas pra fazer, pra tratamento de vetor, sort, etc, que o Java você precisa fazer chamando função na mão, né? Então isso, de uma certa forma, é um reuso subindo o nível da linguagem. Você coloca na linguagem funcionalidades já que você não quer ficar chamando rotinas. E aí você tá reusando, transformando a linguagem de alto nível, certo? Garimpagem é aquele negócio que a gente fala, né? Você vai procurar coisa pra reusar, sair olhando, pegando pedaço, copiando e colando. Componentes a gente aprendeu aqui. Esquemas de software, que é o que a gente tá vendo, que é o padrões de programação. Hoje a gente vai falar mais sobre isso. Geradores de aplicação, não sei se vocês já viram isso. Tem uns softezinhos que você dá parâmetros, eles geram programas pra você. A gente não vai entrar isso nessa disciplina, porque não é um dos nossos top. Linguagens de altíssimo nível, tá certo? Very high level language. São linguagens de domínio extremamente especializadas, que facilitam enormemente a construção de um negócio naquele domínio. Mas elas não são genéricas, elas só servem pra resolver aquilo ali. Mas elas têm um grande reuso, porque elas são especializadas, então elas têm embutidas nela uma porção de coisas. Sistemas de transformação. A gente vai ver isso quando eu falar de model driven architecture. Você consegue transformar coisas em coisas e vai reusando o design num outro nível de programação, implementação. E arquiteturas, a gente vai falar isso também. Arquitetura é uma ideia de você reutilizar um design, mas num nível mais alto. Como você organiza o software inteiro. Então, quando você faz um reuso sistematizado em orientação a objetos, que é o que a gente interessa nessa aula, certo? Você pode reusar coisas que têm, objetos que têm lá, classes. Simplesmente você tem bibliotecas ou frameworks. Aí você vai lá, pega aqueles caras, aquelas classes e reusa eles. Essa é uma foda. A gente pode reusar código usando herança. Vocês aprenderam bem isso. E eu vi isso pelas questões das provas de vocês. Vocês mostraram que vocês entenderam que herança serve para fazer reuso. E hoje a gente vai tacar o pau na herança, certo? Existe uma outra forma de fazer reuso, que é fazendo agregação. A gente vai olhar justamente isso hoje. Como a gente reusa fazendo agregação, certo? A gente também pode fazer o reuso de projeto, ou do design. Trabalhando com princípios de projeto e com padrões de projeto. A gente vai trabalhar um pouco com isso hoje também. Então, princípios de projeto, a gente já viu. Isso aqui é só relembrando. Lembram que eu falei para vocês que para um sistema ser confiável, para a gente conseguir uma coisa confiável e extensível, a gente tem que olhar vários aspectos. Então, a gente começou a ver uns princípios, eu mostrei princípios para vocês, que tornavam o software melhor, mais reusável, etc. E, na medida que a gente for avançando agora, a gente vai relembrando esses princípios. Eu vou pegar o princípio, vou trazer de novo e vou mostrar para vocês como é que a gente aplica aí. Bom, então esse é o princípio.